Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje na verdade é um dia de grande importância para o trabalhador brasileiro, porque nessa data certamente iremos fixar o salário mínimo que vai vigorar durante todo esse ano. O governo encaminha para essa casa um projeto de lei que determina, digo determina, porque na verdade vejo que o governo tem a grande maioria dessa casa da ordem de 545. 545 é um salário que na verdade não corresponde à expectativa e aos anseios do povo brasileiro, porque apenas corrige a inflação. E houve sim um compromisso do PT, um compromisso do ex-presidente Lula, de que na verdade iria fazer a valorização do salário mínimo e não somente a correção. O 545 corresponde, portanto, somente a correção. E uma correção que não é verdadeira, porque todos nós sabemos perfeitamente que tudo subiu, principalmente a cesta básica, que é o resultado da compra efetiva do salário mínimo e muito mais do que o IPC. De forma que nós do Partido Democrático defendemos um salário mínimo de que pelo menos R$ 560,00, porque esse sim corresponde. Não os anseios ainda do povo brasileiro, mas pelo menos chega um pouco mais perto dessa vontade. R$ 560,00 fica apenas a R$ 15,00. R$ 15,00 do salário proposto pelo governo. R$ 15,00, senhor presidente e senhores deputados, nada mais é do que R$ 50,00 por dia. R$ 50,00 que dá apenas para comprar, dependendo da região, dois ou três pães franceses. É como se desse realmente a condição a cada brasileiro de aumentar um pouco o pão na mesa de cada dia e isso realmente é muito importante para atender os anseios da nossa gente. De forma que esperamos que o governo ainda durante essa tarde e noite possa repensar e trazer para essa... E possa trazer para essa casa pelo menos o salário de R$ 560,00. Muito obrigado, senhor presidente e senhores deputados.